É dele, é dele a vitória, alcançada em minha vida Tu és o ar, que sou fraco e pecador Bem mais forte ao meu Senhor, que me cura por amor É dele, é dele, é dele a vitória, alcançada em minha vida Tu és o ar, que sou fraco e pecador Bem mais forte ao meu Senhor, que me cura por amor Bem mais forte ao meu Senhor